Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 24 de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Governo assina contrato de concessão da MS-112 e trechos da BR-158 e 436. Rodovias terão investimentos, mas condutores terão que pagar pedágio. Polícia descarta crime por entorelhança religiosa contra pai de santo encontrado morto em Três Lagoas. Conferência Municipal de Saúde será realizada na próxima semana. Diretor de Trânsito fala sobre medidas em relação ao transporte de alunos da Escola Fernando Correia para o prédio da Emes. O Hospital Auxiliadora realiza ação alusiva ao Dia Mundial do RIM. E hoje nós vamos entrevistar ao vivo o comandante do CPA2, o Coronel Gil Alexandre. Vamos falar sobre a situação da criminalidade nos municípios da região do Bolsão. 6h35, vamos com o destaque do Albert Silva. Bom dia, Albert. Oi, Ana. Bom dia para você e bom dia para toda a nossa audiência. Nós vamos falar agora, daqui a pouquinho, nas ocorrências policiais de uma mulher de 53 anos que perdeu mais de 7 mil reais em um golpe aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente conta em detalhes todas essas ocorrências. Combinado, Albert. Quem chega com o seu destaque agora é a Beatriz Benedetti. Bom dia, Bia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. As araras aqui de Três Lagoas estão se adaptando. E sua principal fonte de alimentos é o Sete Copas. Não sai daí que eu volto com mais informações. Tá certo, Bia. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a morte de um homem de 58 anos morto a pauladas. Daqui a pouco, todos os detalhes. Tá certo, Israel. Já já toda a nossa equipe trazendo informações, participando do RCN Notícias desta sexta-feira, 6 horas e 36 minutos. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 24 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia também a você que está ligadinha aqui no RCN Notícias. 25 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas, com umidade relativa do ar em 92%, o que aumenta a sensação de calor, né Ana? É bom para o lado porque você consegue respirar mais fácil quando a umidade está alta, né? Não está tão seco o tempo, só que por outro lado o calor, né Antônio Luiz? Nossa, que coisa, a gente levanta pela manhã, madrugada, você se sente já, né? Vai transpirando já. Tem que ligar o ar, não tem jeito, né? Não, não tem como, não tem como. Abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, um céu, eu posso falar, de brigadeiro. Está lindo, azulzinho, muito bonito, né? Exatamente, isso significa que não vai ter chuva para hoje, Antônio Luiz. É, gente, hoje eu posso dizer que não tem previsão de chuva para Três Lagoas. Estamos vendo aí imagens, né, das ruas da cidade, da Avenida Rosário Congro, nosso cinegrafista Edson Carlos, mostrando como está o tempo em Três Lagoas, nesta manhã de sexta-feira, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, para quem está pela Rádio Cultura FM, a gente vai narrando como que está o tempo aqui em Três Lagoas, conforme o Antônio Luiz disse, o céu está azul, céu de brigadeiro, não tem previsão de chuva, viu, gente? A previsão para esta sexta-feira aqui em Mato Grosso do Sul indica tempo com sol e temperatura acima dos 30 graus, viu? Pode ser que tenha algumas chuvas isoladas aí no estado e algumas nebulosidades também. Chuvas intensas e fracas e moderadas podem ocorrer somente na região norte e pantaneira. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, os modelos de previsão indicam a redução no volume das chuvas, quando comparado aos primeiros 15 dias de março. Essa diminuição está relacionada à presença de uma circulação anticiclônica em médios níveis da atmosfera, que favorece o tempo quente e seco, principalmente na região do Bolsão, que é a região que nós estamos, viu, gente? Olha aí o que a previsão está indicando, né? Que vai ser agora começa um período mais quente, um período mais seco aqui para a nossa região. Aqui em todo o estado, em todo o Mato Grosso do Sul, são previstas temperaturas mínimas de 21 e máxima de 35 graus. Agora começa a reclamação do calor, né, Antônio Luiz? É assim, né, gente? O brasileiro tem medo, né? A gente nunca está contente, satisfeito com tudo, né? Se está chovendo demais, a gente reclama. Se está calor demais, a gente reclama. Se está frio demais, a gente reclama. Faz parte, né? Tem gente que gosta de chuvarada, tem gente que gosta do calorão, tem gente que gosta do frio. É difícil ficar naquele... É verdade. Encontrar o equilíbrio, né? Que seja bom para todos aí, né? O Brasil tem clima tropical, o que significa essas mudanças de tempo aí, né, incríveis. Se a gente fosse, por exemplo, estivesse num país, dado o Hemisfério Norte lá, né, ou na Europa, lá as estações são divididinhas, certinhas, né? Então, né, você não tem essas surpresas que nós temos aqui. Pois é. Mas, ainda bem que a chuva está indo embora. É, para quem estava com saudade já do calor, do tempo seca, a partir de agora começa. Já pode tostar. Vai alguns dias de março, ainda vai ter chuvas, ainda, mas bem menos se comparado aos últimos dias aí. Agora já pode limpar a casa, já pode lavar roupa, já pode programar aí uma pescaria, viu, Antônio Luiz, um churrasco, viu? É, o final de semana está aí. É, o final de semana está aí, ó. Fica a dica. Fica a dica. Fica a dica. Cestou, gente. Seis horas e quarenta e um minutos agora. Seis e quarenta e um. Agora nós vamos de informações do setor policial. O Albert Silva chega trazendo as primeiras notícias da polícia, porque, infelizmente, os golpes continuam acontecendo aqui em Três Lagoas. Muita gente ainda perdendo dinheiro para esses golpistas. Albert Silva, bom dia para você. É um crime complicado e que não tem dado trégua aqui em Três Lagoas, hein? Oi, Ana. Bom dia para você, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, é golpe em cima de golpe todos os dias aqui em Três Lagoas. E a gente sempre está relatando, né, essas ocorrências que vêm acontecendo com muita frequência. E olha só para essa história. Uma mulher de cinquenta e três anos, ela também foi enganada por golpistas, perdeu mais de sete mil reais. Esse caso aconteceu, mano, no dia dois de março, mas ela registrou o boletim de ocorrência na quarta-feira. Ela disse que precisou de um dinheiro, né, procurou uma empresa financeira aí para pedir aí um empréstimo. O pessoal dessa empresa financeira pediu para que ela fizesse um pagamento de pendência com a Receita Federal para regularizar, assim, né, a esse empréstimo, né? E aí os golpistas, se passando por atendentes, continuou solicitar aí novas transferências bancárias. Essa mulher aí acabou fazendo várias transferências bancárias. Ao todo foram seis transferências, num total de sete mil setecentos e vinte e nove reais. Todas essas transferências foram feitas em nome de pessoas físicas. Assim que ela descobriu que havia sido enganada, os golpistas, Ana, começaram a ameaçar ela, dizendo que o CPF dela iria ser protestado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Caso ela abandonasse os procedimentos, haveria também consequências mais graves. Esse caso foi registrado aqui em Trasagoas, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, como fraude eletrônica, tá aí. Além dos golpistas, né, dá esse prejuízo aí para essa mulher aí. Mais de sete mil reais ainda ameaçaram essa mulher aí, caso ela abandonasse o procedimento lamentável. Portanto, o pessoal tem que tomar muito cuidado, porque é golpe em cima de golpe. E olha só para esse golpe aqui em Trasagoas, Ana, que também chama atenção. Um homem de 42 anos, ele foi até a terceira delegacia de polícia civil, após ele ser vítima também de um golpe, isso aqui em Trasagoas. Ele disse que viu no Facebook a venda de uma cota de gás no valor de 240 reais. O que ele fez? Ele entrou em contato aí com o anunciante, e esse anunciante aí, Ana, era do DDD de número 31, portanto não era aqui do nosso estado. Aí ele concretizou aí a compra, a vítima realizou a transferência via Pix, em um nome, né, no nome aí desse homem aí, que estava com esse DDD aí de número 31. O que aconteceu? Ele recebeu a cota de gás pela empresa, pelo jeito oitavo intermediano. No dia seguinte, o entregador da empresa retornou até a residência desse homem, informando que estaria no local para pegar de volta, pois o Pix não teria caído na conta, Ana Cristina. Portanto, o que aconteceu? Ele deve ter caído, né, no falso Pix, e também esse homem do DDD 31 deve ter feito a intermediação. Ele que intermediou aí toda essa compra, então, tomar muito cuidado aí, porque as empresas, né, que agora estão fazendo vendas pela internet, sempre procurar certinho, porque estão existindo aí intermediários. As pessoas estão intermediando, em vez de você fazer o pagamento para a empresa, não. Está fazendo o Pix no nome de uma pessoa física, no nome de uma pessoa que não tem nada a ver com a empresa, e aí acaba caindo em um golpe. Tem uma empresa também aqui em Transagúzio, esses dias, o pessoal até relatou isso para a gente, né, inclusive cliente nosso, que também teve um intermediário que estava vendendo aí vários produtos de materiais de construção. A empresa desconfiou, falou assim, ó, não tem intermediário, se você quiser comprar alguma coisa, você vem aqui até a loja e faz o pagamento de Pix aqui no CPF, no CNPJ da loja, não para intermediário. A pessoa, lógico, né, desconfiou, foi até a loja, viu que estava realmente caindo em um golpe, ia ser aí um prejuízo de mais de 5 mil reais. Portanto, Ana, aqui em Transagúzio, muito cuidado, porque são muitos golpes, os bandidos aí são muito inteligentes e criativos, né, para esses tipos de golpes, então todo cuidado é pouco. Exatamente, Alberto Silva, complicada essa situação, é crime em cima de crime em Três Lagos, é golpe em cima de golpe, infelizmente, a gente tem falado tanto, né, a gente, todos os dias, praticamente, a gente traz informações aqui a respeito desses crimes, principalmente em relação a essa questão dos golpes e cada dia mais os golpistas estão se modernizando, né, são golpes diferentes na praça, mas as pessoas precisam ficar atentas, igual essa senhora que você falou aí, o primeiro caso, olha quantas transferências que essa mulher fez, gente, tem que desconfiar, não pode ir acreditando, e essa questão das redes sociais, de ver, de compra, não, a gente vai na loja, é muita gente tendo prejuízos, né, Albert, com essa criminalidade, com esses golpistas, e a gente fica muito triste, mas é uma situação complicada, por tanto que a gente tem falado, né, e ainda assim, tem pessoas caindo nesses golpes, né. É, Ana, o que mais vem chamando a atenção e o que a gente vê no boletim de ocorrência, o que a gente sempre está vendo que as pessoas estão caindo, é no intermediário. Existe a venda, a pessoa está vendendo, e aí tem uma pessoa que fica intermediando essa venda. Só que, realmente, quem está vendendo não está sabendo dessa intermediação e acaba caindo no golpe. Na hora de fazer, concluir a venda, você vai fazer o depósito ou o pix aí para o intermediário, não para a pessoa que realmente está, né, vendendo. Então, o pessoal tem que tomar muito cuidado com os intermediários que agora eles estão aí, ó, pegando lojas, né, lojas que estão vendendo aí pela internet, fazendo essa intermediação aí, e infelizmente as pessoas vêm caindo num golpe. Exatamente. Obrigada, viu, Albert. Inclusive, o Marcel Capiramed, ele diz, o governo deveria criar uma delegacia só para investigar os crimes virtuais. Verdade, viu, Marcel, já está na hora, né, porque eu acho que é um dos principais crimes hoje que a gente tem falado aqui. São muitos crimes, muitas ocorrências desse tipo de crime. Muita gente perdendo dinheiro. Complicada a situação, hein. Seis horas e quarenta e oito minutos, seis e quarenta e oito. Falando ainda em criminalidade, gente, ontem nós falamos aqui a respeito de um homem, né, que foi encontrado morto na região do Alto da Boa Vista, aqui em Três Lagoas. Pois é, gente, esse homem de cinquenta e oito anos era conhecido como pai júnior, né, ele foi encontrado morto na sua casa, ele estava nu e apresentava sinais aí de agressão. A polícia civil já está investigando o caso, o repórter Isael Espíndola preparou uma reportagem para a gente, falando aí a respeito deste caso que foi registrado aqui em Três Lagoas. A polícia civil investiga o que teria acontecido nesta chácara, localizado no Alto da Boa Vista, onde Edgar Barbosa de Souza Júnior, de cinquenta e oito anos, foi encontrado morto. De acordo com as informações, a polícia militar foi acionada no final da tarde de quarta-feira pelo vizinho, que deu falta do homem e, ao chegar na residência, encontrou o corpo de Edgar jogado na varanda sem roupas. Como explica o major da polícia militar, Francisco Rogeliano. O que nossa equipe presenciou ao ser acionado, por volta das 16h30, nossa equipe foi acionada por um cidadão vizinho da vítima, que informava à polícia militar que havia um corpo dentro da residência, o corpo do seu vizinho, e que possivelmente estaria morto. A polícia militar deslocou imediatamente até o local. Quando nossas equipes chegaram por lá, observaram realmente que havia um cidadão decúpto ventral, estava deitado e com muito sangue em sua volta, e estava sem roupas. Ao procurar a identificação da vítima, logo de imediato chegaram conhecidos, parentes, que informaram que se tratava do senhor Edgar, mais conhecido como pai Júnior, pela região. Ainda de acordo com as informações preliminares, não estão descartadas as hipóteses de que Edgar Barbosa Souza Júnior possa ter sido morto durante a madrugada de quarta-feira, já que o homem passou o dia todo ausente, e foi o vizinho que encontrou o corpo caído na varanda no final da tarde. Ainda de acordo com o major da PM, os policiais militares notaram que no corpo do homem havia sinais de agressão cometidos por um objeto semelhante a um pedaço de madeira. Logo em seguida, foram acionados também SAMU, perícia, polícia civil, e a perícia, ao avaliar a situação do corpo, percebeu que havia lesões em sua face que aparentemente eram decorrentes de uma agressão por objeto contundente, que seria um pedaço de pau que havia lá próximo ao local. A chacra onde residia Edgar fica afastada dos centros de Três Lagoas, atrás do seminário de Ocesano, no bairro Alto da Boa Vista. De acordo com os amigos do pai Júnior, eles estranharam o sumiço do homem durante todo o dia, já que o mesmo era muito comunicativo. Amigos e familiares estiveram na casa onde o corpo do homem foi encontrado. A irmã do Edgar estava muito abalada e não quis gravar entrevista, mas ela conversou com a nossa equipe de reportagem e disse que o irmão não tinha rixas e nem desavenças. Para o delegado Ricardo Cavanha, da Sessão de Investigações Gerais da Polícia Civil, não está descartada a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, já que o celular da vítima não estava no local. Inicialmente, nós trabalhamos com a hipótese de homicídio. O boletim de ocorrência foi registrado pelo fato do homicídio, porém não está descartada a possibilidade de que tenha ocorrido um latrocínio, que é o caso de matar alguém para subtração de algum bem. A hipótese do crime por intolerância religiosa também foi descartada, como explica o delegado do SIG. Foi uma das primeiras coisas que eu perguntei e, segundo o relatado pela irmã e também por alguns amigos, não havia nenhum tipo de desavença, de inimizade. Ele era um cidadão pacífico e essa hipótese, pelo menos inicialmente, com depoimentos testemunhais, está descartada de uma questão de qualquer fato relacionado à intolerância religiosa ou coisa do tipo. Outro fator que pode ter levado à morte do homem seria de crime passional, já que havia sinais de agressões. A perícia técnica esteve no local para coletar o máximo de informações que irão contribuir nas investigações e chegar até o autor deste crime. A perícia ainda não foi finalizado, o trabalho pericial. A gente veio até o local agora, inclusive acompanhado dos peritos. A gente ainda está trabalhando para coletar o maior número de dados e elementos possível para que se chegue ao deslinde do que ocorreu com a maior rapidez possível. É, tá aí, mais um caso, então, né, para a Polícia Civil investigar este crime, né, a morte deste homem. Seis horas e cinquenta e três minutos, seis e cinquenta e três. E nós temos recebido aí muitas reclamações em relação ao transporte público dos alunos que estudam na Escola Fernando Correia, aqui de Três Lagoas, né. Desde o início do ano letivo, eles estão estudando no prédio da Faculdade AEMES, enquanto a Escola Fernando Correia passa por reformas. Mas o transporte desses alunos aí para AEMES está bem complicado, tem gerado aí muitas reclamações. O número de alunos que têm utilizado o transporte público para ir até a Faculdade AEMES no período da manhã e à tarde é grande. São mais de quinhentos alunos utilizando os ônibus circulares. Além disso, muitos pais e alunos também reclamam da falta de segurança em relação ao trânsito em frente à AEMES. O diretor de trânsito, Flávio Tomé, falou sobre essa situação. Nós estamos praticamente diariamente lá em frente da AEMES, tá, Ana? Eu quero deixar claro aqui que o ano passado eram trinta e quatro alunos da Escola Fernando Correia que utilizavam o transporte coletivo. Esse ano foi para quinhentos e oitenta e nove, tá, então foi um aumento de praticamente 550 usuários a mais. Nós estamos organizando a fila, colocando mais ônibus, analisando, ver o que a gente pode fazer. O governo do estado, o representante, esteve aqui na quinta-feira. Nós fomos lá no local, analisamos, vindo. Eles estão fazendo algumas propostas também para ajudar a gente nessa questão. Nós estamos analisando o que seria melhor para tentar facilitar para esses alunos e para esses pais, né? Que a gente sabe, que a gente já teve a sinalização que essa obra do Fernando Correia deve durar até o final do ano. Então, esse ano inteiro será dessa forma. Então, não adianta a gente fazer um tapa-buraco. Tem que ser uma solução que dure o ano inteiro. Acredito que mais essa semana, no começo da outra, a gente tenha uma solução para esse problema. Algumas medidas já foram tomadas, como a disponibilização de agentes de trânsito em frente ao prédio da faculdade. Os agentes estão indo para lá praticamente todos os dias, tá? Essa escola Remes. Foi assim, nós fomos pegos de surpresa com essa situação. Não foi uma coisa que foi planejada. A lista de alunos chegou para a gente no dia 17, 18 de fevereiro, praticamente na véspera do carnaval, na sexta-feira, três horas da tarde. As aulas já começavam na próxima quinta-feira. Tinha um carnaval no meio. Nós fomos lá, conversamos com a Marisette Bazé, passamos que era impossível a gente atender aquele dia. Ela conversou e conseguiu adiar as aulas para o dia 6. Nós tentamos melhorar um pouco, ver o que a gente conseguia. E aí, nós começamos a atender. Mas é aquela. Estamos trabalhando dia a dia, buscando soluções. Acredito que cada dia que passa está ficando um pouquinho melhor. As crianças estão entendendo mais a situação. Como andar de ônibus, tá? Porque muitas dessas crianças nunca tinham entrado num ônibus de transporte coletivo. E foi a sua primeira experiência. Então, acredito que dia a dia nós estamos conseguindo melhorar. E com a ajuda do governo do estado, a gente espera resolver esse problema. Pelo menos até agora, no final do mês, já está resolvido isso para os próximos meses, até dezembro, funcionar redondo. Agora são os seis horas e cinquenta e seis minutos. Seis e cinquenta e seis. Muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente. Eu quero agradecer a audiência do Luiz Henrique Carvalho, do Gilson Botaro, da Lúcia Rosa, da Vilma Catânia, do Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada pela audiência. A audiência do Cícero Flamenguista, cestou, né, Cícero? Ele está desejando um ótimo final de semana para todos. A Dalgisa Campelo também na audiência. Ela diz bom dia, Ana Cristina e Família RCN. Um final de semana abençoado para todos. Amém, a Dalgisa. Obrigada pela audiência. O Antenor também na sintonia. Ele diz jornal lindo demais. Obrigada, o Antenor, pela sintonia. O Marcel Capiramed também na audiência. José Andréia da Silva. A Noemi Medeiros sempre na audiência, né, lindona? Obrigada pela audiência. A Ana Teixeira também. A Silvia Helena também na audiência. Desejando a todos um final de semana abençoado. A Selma Carneiro, ela diz bom dia. Ana, limpar a casa e lavar roupas. É para todas as estações, infelizmente, né? Vão final de semana. Não tem jeito, né, Selma? Ô, meu Deus do céu. Está vendo, Antônio Luiz, como que nós, mulheres, sofremos, né? Tem que ir para casa todas as estações, né, Selma? Não tem jeito, não, né? Não é só você, não. Tem muito homem que também faz isso, né? Bem pouquinho, né? Bem pouquinho, né? Mas tem. A maior parte fica com as mulheres, né? Tá certo. Quero agradecer também a professora Gedalva Tenório pela audiência. Obrigada, viu, professora? A Cris Oliveira Simões também na audiência. Cris, obrigada. Ela desejando um ótimo final de semana. Sextou, né, Cris? Graças a Deus chegou a sexta-feira, né? A Cida Galvez também na audiência. A Leonora Marques também na sintonia. Desejando a todos um final de semana abençoado. A professora Gedalva Tenório diz, é muito triste, né? O que aconteceu com essa vítima com o senhor Edgar. É verdade, né, professora? Nada justifica nenhum tipo de crime. A Maria Regina dos Santos também na audiência. A Alessandra Oliveira, ela diz, olha, ontem o ônibus aqui do Jardim das Acasas chegou às 19h23, sendo que o horário era às 18h10. Cada dia pior. E pelo visto vai continuar essa bagunça. Os alunos estão sendo tratados de qualquer forma. Complicado, hein, Alessandra? A gente acabou de mostrar a reportagem e falando sobre essa situação. Enfim, as autoridades, né? O departamento de trânsito, juntamente com o pessoal da educação, está tentando buscar uma alternativa aí para melhorar o transporte para esses alunos da escola Fernando Correia e para os demais alunos, né? Porque isso acaba afetando o transporte coletivo como um todo, né? São muitos alunos agora utilizando. E a empresa não está dando conta aí de atender corretamente a esses estudantes e os demais passageiros de um modo geral. Outro dia até me falaram que o ônibus quebrou e aí alguns alunos e passageiros de uma determinada região da cidade ficou sem o transporte porque não tinha ônibus. Difícil, né, gente? O Carlos Alves também na sintonia. O Gilson Lima. Obrigada, Gilson. Aí no Santa Luzia acompanhando o RCN Notícias. A Thais Bertoldo, a todos vocês, muito obrigada pela companhia e fique à vontade para interagir com a gente. Pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC e tem o nosso WhatsApp, que é o 9998401637. Intervalo e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. AVT Energy, a distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil. Vidrobox, Rua João Carrato 1040 e estoque materiais para construção. Na Capitão Olímpico Mancini 3565. RCN Notícias Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer. Yeah, yeah, yeah. A promoção só anda a pé quem quer do grupo RCN de comunicação. Em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. Ótica, Bambu Brasil, RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCN, Elétrica 3, RKM Máquinas, Bazan Baterias, ASC Materiais de Construção, Miuera. É o Grupo RCN, yeah, yeah, yeah. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Agora, 7 horas e 3 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias, aqui pela RCN, pela TVCHD e também pela Cultura FM. Quero falar para você sobre a Vidrobox, que há 23 anos está realizando sonhos, sempre com as melhores soluções e levando até você qualidade, beleza, estilo para a sua construção. Tem atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos, sempre para o seu conforto e para a sua segurança. A Vidrobox fica na João Carrato, 1040. O telefone é o 3521-4042. Vidrobox é para quem leva a qualidade a sério. Ana? Agora são 7 horas e 3 minutos, 7 e 3. Quero agradecer a audiência também do Sil Reis Alexandre, né, Sil Reis? Obrigada pela sintonia, né? Sempre acompanhando o nosso jornal. Sil Reis que faz uma feijoada aí, né? Fejuca do Sil Reis. Obrigada pela audiência, viu, Sil Reis? O Clóvis da Silva também na audiência. Muito obrigada pela participação de todos vocês. A Thaís Bertoldo, né? Também na audiência. Obrigada, viu, Thaís? Um ótimo fim de semana para você também, viu? 7 e 4 agora, 7 horas e 4 minutos. Gente, o governo de Mato Grosso do Sul e o grupo EI Brasil assinaram na tarde de ontem, no auditório da governadoria, o contrato de concessão da MS 112 e trechos da BR-158 e da BR-436. De acordo com o contrato assinado, o grupo ficará responsável pela manutenção viária, melhorias de tráfego e capacidade rodoviária de 412 quilômetros de estradas em Mato Grosso do Sul e que passam pelas cidades de Cacilândia, Paranaíba, Aparecida do Tabuado e Inocência, Selvira e Três Lagoas. Durante a assinatura do contrato, o governador Eduardo Ridel falou da importância desta concessão. Obrigado aos investidores que fazem parte da UEI. Eu não tenho dúvida que essa parceria com o Mato Grosso do Sul, ela nasceu da maneira correta, forte, robusta. E agradecer também a Bolsa de Valor de São Paulo, a B3, que em parceria com o Estado, conduziu todos os processos de PPPs, de concessões que nós fizemos ao longo dos últimos anos. Reinaldo, ao cumprimentá-lo, lembrar de oito anos atrás praticamente, quando tudo isso começou. Nós pensamos e atuamos em cima de um Estado mais moderno e um caminho para que isso acontecesse foi trabalhar com a atração do recurso privado. Para bons projetos, Hélio, para projetos que tenham sustentabilidade, visibilidade a longo prazo, previsão, segurança jurídica. Foi algo que nós sempre batemos de maneira muito forte em cima da regulação, para que a gente pudesse ver o Mato Grosso do Sul se modernizar. O governador Reinaldo, à época, criou uma estratégia de enfrentamento à necessidade de um equilíbrio fiscal importante e de uma capacidade de investimento do Estado. E essa capacidade se traduziu em modernidade e atração de bons projetos. E é isso que nós estamos vendo e assinando hoje aqui. Talvez um dos últimos da geração atraído no seu governo, Reinaldo, que somam quase 11 bilhões de investimentos ao Mato Grosso do Sul, que estão transformando o nosso Estado. E eu me orgulho muito de ter feito parte dessa trajetória, desse processo. Durante a solenidade, o diretor-presidente da concessionária, Paulo Lopes, falou da geração de empregos e novidades com a concessão. Nós vamos gerar mais 300 empregos diretos. Nas obras, a gente acredita que tenhamos mais 2 mil empregos nesse ano, com esses 500 milhões de obras que a gente tem que fazer. Então, nós vamos ter aí, com isso, a diminuição de acidentes, diminuição de mortes, esse é o principal objetivo nosso. E fluidez nas rodovias do Estado, para que a gente tenha uma economia melhorada. Nós trouxemos uma surpresa, fechamos ontem, governador, um pacote muito grande, alguns milhões de reais, Matinho. Nós somos patrocinadores de uma rede de tecnologia 4G, LTE, que nós vamos ter 100% das nossas rodovias, inclusive a 306, com cobertura de telefonia celular. Após a assinatura do contrato, o governador reforçou a importância desta concessão. Fim de um ciclo, de todo o planejamento e o início, efetivamente, da obra, do resultado, que gera impacto e consequência em toda uma região. São 413 quilômetros de rodovia, que vão ter terceira faixa, acostamento, sinalização, apoio e suporte ao usuário, ambulâncias, guinchos, conectividade. É uma inovação agora nesses contratos que nós estamos fazendo. 100% da área é coberta por sinal de telefonia 4G, como a gente viu aqui na apresentação. Essa é a modernidade, é competitividade para as empresas, para os negócios, é segurança para o usuário. E é assim que o Mato Grosso do Sul vai avançando, com projetos como esse, que fazem toda a diferença, no caso, para toda a região da Costa Leste. Eduardo Riedel falou também sobre os pedágios que serão instalados e se os valores já foram definidos. São seis unidades, a taxa é um valor por 100 quilômetros, cada um deles tem um valor específico em função das distâncias e que é atualizado a partir do leilão que foi feito ano passado na B3. Então, eles vão, depois que fechar as praças, é atualizado esse valor e aplicado. É por isso que não tem um valor hoje definido, mas o pedágio vem junto com todo esse movimento de investimento na rodovia, como foi na 306 e sucesso absoluto a modelagem. É um processo que o investimento acontece ano a ano, compatível com o valor módico que a gente chama, da tarifa de pedágio. Um projeto que dê capacidade de investimento para quem compra a licitação e, ao mesmo tempo, não seja proibitivo para o usuário. É, tá aí então, né gente, assinado o contrato, agora esses três trechos das rodovias, né, MS-112, que é essa rodovia que liga Três Lagoas à Inocência, né, vai para Paranaíba também, ela será privatizada, já foi entregue a iniciativa privada, o contrato foi assinado ontem, bem como trechos da BR-158, né, essa rodovia que passa por Cacilândia, Aparecida do Tabuado, Paranaíba também, trecho dessa rodovia também foi privatizado, né, o governo do estado conseguiu a autorização do governo federal, que é responsável pelas rodovias, para privatizar, e essas rodovias e trecho também da BR-436 também será privatizado. Então, ontem foi assinatura aí desse contrato e, a partir de agora, essa empresa, esse consórcio fica responsável por essas rodovias. Vai haver os investimentos, construção de terceiras faixas, os investimentos são importantes, a gente vê isso nas rodovias que são privatizadas, que elas têm boas condições de trafegabilidade, só que, por outro lado, você tem que pagar pedágio, né, então é uma novidade aqui para a região da Costa Leste, a partir de agora, os condutores que trafegarem pela MS-112, pela BR-158, pela BR-436, vão ter que pagar pedágio. É claro, isso ainda vai levar um tempo, viu, gente, para a instalação das praças aí de pedágio, provavelmente dentro de um ano, assim que começarem esses investimentos, começa-se a instalação também dessas praças aí de pedágio. E o Elcio Paixão, ele está dizendo, né, e a BR-262 nada, né, Aninha? Bom dia, bom dia, Elcio, obrigado pela audiência, pois é, o que a gente tem falado tanto, né? Enfim, muita gente aí questionando essa questão da concessão dessas rodovias aqui na região do Bolsão, na região leste do estado. Por outro lado, a gente tem aí a BR-262 em péssimas condições, condições sem acostamento, sem duplicação, com buracos, uma rodovia cheia de problemas e até agora ela não foi privatizada. Essa rodovia aqui, as pessoas esperam muito que ela seja privatizada um dia, né, espera a duplicação dessa rodovia, porque a gente sabe que o governo federal dificilmente vai fazer isso por conta própria, né, duplicar essa rodovia, mas que pelo menos então entregue a iniciativa privada, a iniciativa privada faça os seus investimentos, tenho certeza que ninguém vai achar ruim de pagar pedágio, mas pelo menos ter uma rodovia em boas condições de tráfego. O governo do estado, inclusive, já se prontificou em assumir essa rodovia. O Eduardo Hiddle, inclusive, ele tem participado de várias reuniões em Brasília, cobrando aí investimentos na BR-262, a gente tem acompanhado isso, ele já participou de várias reuniões com ministros, solicitando com urgência melhorias na BR-262, principalmente por conta agora da construção desta fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, vai se aumentar muito o número de carretas transitando por essa rodovia, a situação vai ficar ainda pior do que já está. Por isso, o governo do estado tem toda essa preocupação, está solicitando do governo federal melhorias urgente, a duplicação desta rodovia, só que a gente sabe que não é tão simples assim. E o governador, ele disse, olha, se o governo federal não for fazer isso logo, se não for assumir, passa para o governo do estado que o governo toma as providências. O governo privatiza, né? Então, basta ter uma autorização como aconteceu em relação a esses trechos das rodovias aqui na região do Bolsão, que foram autorizados o governo do estado a fazer a privatização, fazer a concessão dessas rodovias. Tomara que o governo federal faça isso, né? Se não der conta, passa para o governo do estado. A gente tem visto aí que o Eduardo Hiddle tem boa intenção nesse sentido e entende bem dessa questão de infraestrutura. 7 horas e 13 minutos agora, 7 e 13. Vamos ao vivo com o Albert Silva? O Albert chega com mais informações aí do setor policial. Vamos falar de furto agora, Albert Silva, porque os furtos também não dão trégua aqui em Três Lagoas, hein? Bom dia novamente para você. Oi, Ana, bom dia. Bom, olha o seguinte, essa mulher aqui de 24 anos, ela tomou um tremendo de um susto, viu, Ana? Ontem, por volta das 9 horas da manhã, uma mulher de 24 anos, ela que é moradora do bairro Jardim das Américas, ela procurou a terceira delegacia de Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência por furto. O que aconteceu? Ontem, por volta de 1 hora da manhã, ela chegou em casa, foi dormir. Dormiu, entre 1 hora da manhã, ela acordou por volta das 5 horas da manhã e se deparou que o portão da casa dela, né? O portão da casa dela estava aberto, estava arrombado aí. Ela estranhou. E aí ela notou também que tinham furtado aí o seu notebook. Ela também percebeu que tinha várias marcas de mão na parede e também no portão. E aí ela procurou a delegacia, Ana, para registrar aí o boletim de ocorrência, né? Porque ela ficou com muito medo. Esse homem acabou entrando aí dentro da residência, né? Se é que foi um homem, né? Entrou dentro da residência dela no momento em que ela estava dormindo. Então, algo de pior poderia ter acontecido aí com essa mulher que tromou esse belo de um susto, né? Um tremendo de um susto, né? Tremendo de um susto aí ao acordar aí por volta das 5 horas da manhã e ver aí que a sua casa estava arrombada. Tinham furtado aí o portão aí da sua casa, né? O portão e também furtado aí o notebook. Está aí as ocorrências aí das últimas 24 horas, Ana Cristina. Tá certo, Albert. Muito obrigada pela tua participação, gente. Mas o pessoal não perdoa nada, hein? Até portão estão furtando, hein? Eita, nós, hein? Muitos furtos registrados aqui em Três Lagoas. É preciso dar uma resposta aí para essa onda de furtos que tem acontecido aqui na nossa cidade. Para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão da criminalidade, da segurança pública, de como que está o trabalho aqui na nossa região, na região do Bolsão, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o Coronel Gil Alexandre, ele que é o comandante, o responsável pelo CPA2, o comando de área 2 aqui da região, que é responsável pela região do Bolsão. É o nosso entrevistado do dia para a gente falar um pouquinho, né, sobre o trabalho da Polícia Militar. Coronel Gil, eu quero agradecer a sua presença por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre é uma grande satisfação vir aqui e explanar um pouco sobre segurança pública. Bom, comandante, primeiro eu gostaria que o senhor falasse, Coronel, a respeito do trabalho do CPA2. O que é o CPA2 e qual que é a função do CPA2? Sim, nós somos comandos de policiação de área 2. Não somos apenas responsáveis pela região do Bolsão. Somos também responsáveis pela região norte todinha do estado. São 23 municípios e 4 distritos em que temos unidades policiais, unidades da Polícia Militar. E, sim, Rio Negro estende até Sonora. De Sonora vem até Aparecida do Taboado, passando por todas essas cidades, né, de Aparecida do Taboado nós chegamos até a Naurilândia, passando por Três Lagoas, Paradaí, Bagua Clara. Então, são inúmeras as cidades. O que que nós fazemos enquanto comandante de área 2? Nós buscamos estruturar essas unidades que são vinculadas a nós. Seja com equipamentos, armamentos, todo material que facilita o serviço da Polícia Militar, dos policiais militares, no bom atendimento à população. E qual é a análise que o senhor faz aí da segurança pública nessa região do qual o CPA2 é responsável, que é uma região extensa, né? Principalmente com relação à questão de equipamentos, efetivo. Como que está essa situação? Nesse período que se passou, nós obtivemos diversas viaturas, diversos equipamentos que estão prestes a receber novo armamento, já aposentando esse nosso que utilizamos atualmente. Equipamentos foram inúmeros, desde equipamentos de tecnologia. Tivemos colete balísticos novos, renovados, algemas renovadas. Bem, enfim, materiais todos novos aí que foram proporcionados pelo governo do Estado. Eles sempre vêm buscando o melhoramento dos nossos serviços. E nós estamos prestes, né? Já se passou a segunda fase, estamos aí incluindo, fazendo a inclusão de 500 novos policiais militares. E, dentro disso, nós queremos novamente polarizar esse curso, trazendo aqui para Três Lagoas um polo de formação. Então, provavelmente, daqui uns dias, nós ainda temos duas fases, ainda do concurso pela frente, daqui uns dias nós teremos novos policiais para atender toda a região da Área 2. Esse total de policiais, é o suficiente hoje para atender toda essa demanda da região ou ainda vai ser necessário mais policiais? É sempre, o governo do Estado sempre vem fazendo novos concursos, até porque muitos se aposentam, muitos se afastam, às vezes passam até em outros concursos, então essa renovação tem sendo constante. Nós tivemos agora, no ano passado, nós tivemos formação, tivemos até aqui mesmo, na cidade de Três Lagoas. Nós entregamos 60 novos policiais formados aqui no polo de Três Lagoas. Então, agora daqui uns dias nós teremos aí já uma certa quantidade novamente de reposição. E viaturas? Como que está? Viaturas, nós recebemos tantos viaturas caracterizadas como viaturas também descaracterizadas, que é para o serviço de inteligência. Então, foi completo essa entrega de veículos novos. Hoje nós temos viaturas para atender não só a área urbana, como a área rural. Nós tivemos viaturas também direcionadas direcionadas à patrulha rural, direcionadas ao campo. Então, realmente é um programa que foi criado do governo passado, e que persiste nesse governo, que vem dando certo. Hoje, o homem lá do campo, ele é assistido pela polícia militar. Hoje a gente pode dizer, então, que a polícia militar, ela está bem estruturada aqui em Mato Grosso Sul, pelo menos nessa região? Sim, é uma das polícias mais bem estruturadas, eu digo, do Brasil todo. A estrutura hoje que a polícia militar vem havendo, vem conquistando, realmente é por conta do serviço dos seus integrantes. E quais são os principais tipos de crimes registrados nessa região de Três Lagoas, enfim, na região do Bolsão, nessa região que o CPA2 é responsável? Então, infelizmente, infelizmente, o acionamento do 190, não só na cidade de Três Lagoas, como eu disse, na região norte, na região do Bolsão, e aí eu posso falar, porque é a área na qual a gente é responsável, hoje o recorde de ligações no 190, infelizmente, é a violência doméstica. Essa bate o recorde de todas as outras. Em segundo, ficam os acidentes de trânsito. Aí vem os outros crimes. Mas a violência doméstica realmente é uma preocupação e nisso nós criamos, a Polícia Militar criou aquele programa, que é o Promulce. Nós fazemos, assistimos ali, acompanhamos a mulher que sofreu, de certa forma, qualquer tipo de violência. É interessante esse programa, porque ela é vinculada à assistência social, ao judiciário, ao Ministério Público, à Polícia Civil e à Polícia Militar, que faz também essas visitas, esse acompanhamento. É uma preocupação que nós temos, devido à grande quantidade de ocorrências que nós temos por dia. Pois é, e é um crime que é complicado, até da polícia, prevenir, né? Porque é um crime que acontece dentro de casa, diferente do tráfico de drogas, do roubo, que a polícia vai, prende o ladrão, tem todo um trabalho de investigação para isso. Violência doméstica, é muito mais difícil, né? de prevenir esse tipo de crime. É difícil de prevenir esse tipo de crime, e nós sabemos, e todos sabem, que muitos também não chegam ao nosso conhecimento. Não chega ao nosso conhecimento, fica realmente dentro do lar. Mas a partir do instante que chega, nós trabalhamos. E aí o conjunto, ele é um programa que dá certo, porque é um conjunto de órgãos ali, preocupados realmente com o bem-estar feminino. Pois é, é algo mais que precisa ser feito além disso, além dessa questão, porque é uma coisa que acontece dentro da casa, é o que eu falei, é um tipo de crime diferente do crime de tráfico de drogas, enfim, em relação a furtos, e em relação a essa questão de furtos, né? Pelo menos aqui em Três Lagoas, a gente tem falado muito desses furtos que têm acontecido, principalmente na área central. A gente tem visto que a polícia volta e meia, prende um, prende outro, mas é complicado, porque quando prende, logo esse indivíduo está solto novamente, cometendo crimes, como que o senhor analisa essa questão desses furtos que têm acontecido? O que nós verificamos aqui, principalmente na cidade de Três Lagoas, é que o furto, ele chama atenção por ser na área central. Então isso realmente, a divulgação dessa prática criminosa, ela fica, ela aparece muito mais, mas nós estamos conseguindo baixar essa quantidade de furtos. Parece que são períodos são períodos que aumentam esse tipo, dessa prática. Nós verificamos que no final do ano, por ter um maior número de pessoas, turistas e pessoas, é daquela população provisória, né? Que fica aqui dentro das cidades, principalmente no mês de dezembro e janeiro, aumenta. E o que acontece? Nos outros meses, a gente consegue mitigar, nós conseguimos reduzir essa prática delituosa. Esse é o fato, muitas pessoas colocam, a polícia prende e a justiça solta. Vocês têm enfrentado muito isso? Tem sido comum a polícia prender hoje, prende amanhã o mesmo indivíduo, que praticou o mesmo crime? Como tem sido isso? Então, hoje, nós verificamos que o próprio judiciário, ele tem outras medidas, né? Até para que não fique lotados os presídios, nós temos aí uma medida de tornozeleira, né? Mas realmente, mesmo às vezes com o uso da tornozeleira, nós deparamos com algum ou outro dividido que está ali com equipamentos, praticando novamente o furto. Mas tudo isso aí foi estudos sendo feitos para que também não ocorra ali um inchaço dentro de presídios, de cadeia pública, mas realmente é um problema que para algumas pessoas, ela se torna quanto mais, ela volta a praticar o mesmo delito. São esses furtos aí que aborrecem, e muito, não só a polícia militar, mas como a população. É, os comerciantes tendo prejuízo, é por isso que a gente tem visto um monte de gente com essas pulseirinhas no pé, né? É, tá cheio aí. É, o Wi-Fi. É, o Wi-Fi. Não, e tem gente que adora exibir essas pulseirinhas, viu? Faz questão, acha que estão, né? Enfim, é. O senhor falando aí da questão de presídios, nessa semana nós tivemos aí, inclusive, uma rebelião no presídio de Cacilândia, né? Qual é a situação dos presídios? Vocês também, porque a polícia militar está presente fazendo segurança do lado externo. É um problema para a polícia militar essa questão dos presídios? Como que está o trabalho de vocês nos presídios? Em muitos presídios, e cito o exemplo aqui de Três Lagoas, agora a responsabilidade é total dos integrantes da AGPEN, da Agência Penitenciária. Então, eles hoje fazem na totalidade... Vocês não ficam, os policiais não ficam mais nas guaritas? Não, aqui em Três Lagoas. Então, hoje, eles fazem a muralha, eles fazem as escoltas, tanto para o judiciário, escoltas também para o posto de saúde, para hospitais. Hoje, a gente não temos mais essa responsabilidade. E fez, houve realmente uma mudança na legislação, colocando eles sob essa responsabilidade. Em Cacilândia, o que ocorre? Ainda não houve essa transição, ainda não ocorreu. Por quê? Nós estamos gradativamente fazendo essa entrega das muralhas para os agentes da AGPEN. Tanto que nessa situação que ocorreu lá em Cacilândia, quem fez a entrada foi o... Como que chamam é? COPE. COPE, que são grupos dos agentes penitenciários que fizeram a entrada e fizeram a tomada do presídio, acalmando lá os internos. Então, gradativamente, nós estamos repassando essa responsabilidade que é realmente deles. Eu penso que é uma responsabilidade deles. E, com isso, a polícia militar e a população saem ganhando. Nós tínhamos aqui em torno de 18 policiais militares por dia, fazendo, cuidando dos internos. O que nós conseguimos com esses 18 policiais militares que nós retiramos de lá, nós conseguimos colocar na rua. Isso aí também já é uma forma de mitigar aquele crime que você tanto falou ali, que são os furtos, os roubos. Então, são mais policiais na atividade realmente que é da polícia militar, que é o ostensivo preventivo. Exato. Então, provavelmente, daqui a uns dias, com certeza, chegaremos lá, em que todos os policiais militares provavelmente serão retirados dos presídios, dando espaço para os agentes da AGPEN, e nós colocando eles nas ruas, protegendo a sociedade. Três Lagoas, por ser divisa com o estado de São Paulo, com outros estados, essa região da Costa Leste, Paranaíba, enfim, Costa Rica, parecida faz divisa com outras cidades e outros estados. Isso aumenta a preocupação para vocês em relação à questão da droga, tráfico? É um problema para vocês? Como que está em relação à questão do tráfico de drogas? Sim, dentro das cidades que fazem parte do CPA2, um dos municípios que tem uma certa expressividade em a pressão de drogas é a região de Bataguaçu. Não quer dizer que aqui não passe, não circule drogas, não é isso. Nós notamos ali que é uma grande expressividade, porque pelo distanciamento da fronteira ali é mais próximo, Bataguaçu é mais próximo da fronteira. Então, verificamos que eles utilizam das vias terrestres na tentativa de atravessar para outros estados, e iniciam por lá, pela região sul do estado, vindo até aqui para a nossa costa leste. Então, nós notamos ali uma expressividade. Mas também não deixa de passar por aqui, a gente tem feito grandes apreensões também aqui na cidade de Três Lagos. Tá certo, comandante. A gente quer agradecer pela tua presença, né? É sempre bom falar com quem entende de segurança pública. A gente fica torcendo para que esses índices de criminalidade possam reduzir cada vez mais, e que a polícia realmente possa fazer o seu papel e estar mais presentes nas ruas da cidade. Muito obrigada e fique à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço o grupo RCN, de termos essa oportunidade realmente de repassar essas informações, deixar a população com que tenha mais conhecimento nos nossos serviços. Isso é de grande valia, de grande importância para nós, da Polícia Militar. E pode ter certeza, naquele velho e novo jargão que nós falamos, nos 24 horas que nós estamos de serviço, a PMRMS, ela não para. Maravilha, obrigada, viu, coronel? Daí a gente conversou ao vivo hoje com o coronel Gil Alexandre, ele que é o comandante do CPA2 aqui de Três Lagos, falando um pouquinho sobre o trabalho da Polícia Militar aqui na nossa região. Agora são 7h29, vamos para a capital? Vamos direto para a CBN em Campo Grande, vamos com a participação do Matheus Adriano, que tem informações para a gente nesta manhã de sexta-feira. Oi, Matheus, bom dia para você. E quais são as informações? Oi, Ana, bom dia. Bom dia à nossa audiência. Vim falar um pouco de política hoje, porque a decisão do deputado estadual Zé Teixeira de deixar todas as comissões permanentes da Casa de Leis e o G8 abriu espaço para algumas especulações. O deputado é titular em três comissões permanentes e está no seu oitavo mandato. Ele concedeu uma entrevista ao jornal CBN Campo Grande e esclareceu que a decisão não é nada radical e que, por ter a maior bancada, o PSDB, seu partido, não precisa de bloco. Como um dos parlamentares mais experientes da Casa, ele também esclareceu que pedir vistas ao projeto de reforma organizacional da Casa de Leis não significa qualquer tipo de desavença com os pares. Na avaliação do deputado, estar ou deixar o bloco governista não interfere na votação de projetos, já que a maioria dos parlamentares é da base de apoio ao governo. Essa entrevista completa está disponível no nosso portal rcn67.com.br Ana? Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida AVT Energy A distribuidora de equipamentos fotovoltaicos que mais cresce no Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 E estoque materiais para construção Na Capitão Olímpico Mancini 3565 Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer Do grupo RCN de comunicação Em parceria com a Gambarato Bike Shop Vão sortear seis bicicletas elétricas Além de dez mil reais em dinheiro vivo Pra participar é muito simples Passe nas empresas participantes Preencha seu cupom virtual E pronto, já tá concorrendo Toda sexta-feira tem sorteio de quinhentos reais E na última sexta-feira do mês O sorteio de uma bike elétrica Atenção para as empresas parceiras Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais de Construção É o grupo RCN Yeah, yeah, yeah Há mais de cinco anos no mercado A GFX é uma empresa consolidada Sendo especialista na fabricação Sob medida de caixas d'água E reservatórios metálicos Desde o projeto até a instalação Com profissionais altamente capacitados E rigorosos padrões A GFX Reservatórios Preza sempre pela qualidade e durabilidade Trabalhando com os melhores Fornecedores em insumos e matérias-primas GFX Reservatórios Do projeto à instalação Compromisso com a qualidade Chegou em Três Lagoas Um novo conceito de cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos Com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura Do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos Para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo telefone 2105-3501 Ou WhatsApp 2105-3500 Construir é mais que vender os produtos Da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra Todos os materiais que precisa Para a sua obra com as melhores ofertas Estoque e materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Agora 7 horas e 34 minutos E eu quero falar para você Sobre o pronto atendimento De convênios do hospital auxiliadora Onde você encontra Tudo o que precisa Para a sua saúde São 15 médicos Clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias Tem o centro de especialidades médicas Onde você encontra Médicos especialistas E também uma equipe multidisciplinar A sua disposição Oferecendo sempre o melhor tratamento Afinal de contas São mais de 20 convênios Atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que está aí Há mais de 104 anos Oferecendo saúde E qualidade Para Três Lagoas E toda a região Ana 7 horas e 34 minutos E a árvore Sete copas A gente se tornou Uma das principais fontes De alimentação Das araras Aqui em Três Lagoas Por isso é importante Fazer a preservação Dessas árvores Para que as araras Possam aí Continuar Desfrutando Desse ambiente E construindo Ninhos na cidade A reportagem É da Beatriz Benedetti As araras Fazem parte Do dia a dia Do Três Lagoense O primeiro ninho Da espécie Foi feito Em uma palmeira imperial Em frente A igreja matriz Atualmente Elas utilizam Diversos pontos Do centro da cidade Para se reproduzir Buscar alimentos E também Para descansar Três Lagoas Se tornou Uma verdadeira casa Para essas aves José Raguz É professor Da Universidade Federal De Mato Grosso do Sul E doutor em zoologia Ele explica Por que o interesse Dessas araras Pelo centro da cidade Essa arara Passou De uns anos Para cá A ter como Principal alimento Os frutos E em particular As sementes Das árvores De sete copas Ou chapéu de sol Como queiram Essa espécie De árvore Ela tem um tipo De frutificação Muito interessante E incomum Porque enquanto Nós temos A grande maioria Das espécies Frutificando Numa determinada Estação Por um período Que pode variar Às vezes De dois A seis meses As sete copas Não Ela frutifica Ao final Da frutificação Ela já começa A florescer Já começa A produzir frutos Enfim Hoje nós temos Uma oferta Permanente De alimento Para essas araras Aqui na cidade E como a densidade De sete copas É maior No centro Do que na periferia Então elas Têm estado Muito no centro Além disso A caça Das espécies Nas matas É mais um dos motivos Que potencializa A migração Para ambientes urbanos Como explica O professor Esses animais São muito Capturados Para serem Animais de estimação Para serem Pets Tá certo Então nós temos O tráfico internacional Nacional e internacional De fauna selvagem Ainda muito pesado Muito forte E esses animais São sistematicamente Capturados Tá certo Agora Imagina a paz Dessas araras Em edificar Aqui Dentro da cidade Em particular No centro Que é vigiado Tá certo Nós temos Policiamento E etc E também Nós temos O afeto Da população Eu acho Que o Três Lagoense Adora essas araras Que é Quanto mais Possível Ter elas por perto E essas araras Então não tem Seus ninhos perturbados Nós estamos aqui Do lado de um ninho Em particular Uma palmeira Esses fatores Têm contribuído Muito Para o aumento Das araras Na cidade Não é incomum Andarmos pela cidade E encontrarmos Diversas araras Principalmente Aqui na região Da Lagoa Maior Onde elas usam As palmeiras Para fazer Os seus ninhos Atualmente Aqui em Três Lagoas Pode-se encontrar Aproximadamente 40 ninhos De araras A ideia De que as araras Matam as palmeiras E possam Se tornar Uma praga Em Três Lagoas É um equívoco Na verdade As araras Selecionam Apenas Algumas Dessas árvores Para fazerem Ninho Esse fato Acontece Em aproximadamente Uma Em cada 50 palmeiras Portanto Não deve Se tornar Uma preocupação Para a população Como elas Utilizam As palmeiras Para fazer Seus ninhos E mais Recentemente Começaram A se alimentar Das sete copas É necessário A preservação Dessa flora Na cidade A maior Preocupação Portanto É com o corte Dessas árvores É que essas Árvores De sete copas São grandes Quebram calçadas Ultrapassam Os telhados E aí pode haver Quebra de galho E cair sobre o telhado Atingem a afiação E aí também Podem causar Problema Para a rede elétrica E a gente vê Que essas árvores Vira e mexe Estão sendo cortadas E tirar Uma árvore Madura Dessa E produtiva É tirar Às vezes Até Uma tonelada De alimento E se pensar O ano todo Quanto ela produz Algumas toneladas De alimento Entendido Por ano Para as araras E também Plantar sete copas Em áreas amplas Para que elas Não incomodem Ninguém E pelo contrário Sejam muito Interessantes Para as araras Ragusa Ragusa Ainda destaca Que essas espécies Estão se tornando Adaptáveis E prosperando Nas áreas urbanizadas Com isso É essencial O cuidado Para fazer Das ruas Da cidade Um ambiente Confortável Para as araras Preservando Assim A espécie Conforme Estudos Têm sido Feitos Planeta Fora Muitas espécies Que são pressionadas Na natureza E que têm Se adaptado A áreas urbanas Têm prosperado Nas áreas urbanas Estão se tornando Mais abundantes Em áreas urbanas Do que em regiões De natureza Onde antes Elas eram comuns Mas com o desmatamento E com a captura De filhotes O número Vem declinando Muito Está certo? Nós temos uma situação Aqui no Mato Grosso do Sul Severa De perda Do cerrado Está certo? No estado de São Paulo Muito pior ainda Então quer dizer As áreas Aqui Para a vida Das canindés Estão se tornando Cada vez Mais difíceis E a área urbana De Três Lagos Tem se mostrado Uma área Muito acolhedora Para esses animais Então é muito importante Que isso seja alavancado 7 horas e 40 minutos 7h40 Vamos ao vivo Agora com o Albert Silva O Albert chega agora Com as oportunidades De empregos Para esta sexta-feira Albert Silva Como que a gente Encerra a semana Em relação a vagas De emprego Na casa do trabalhador Oi Ana Hoje são 46 oportunidades Para você Que está fora Do mercado de trabalho Como ajudante Como ajudante de reflorestamento São 8 vagas Atendente de padaria São 4 oportunidades Auxiliar de confeiteiro Auxiliar de escritório Auxiliar também de escrituração fiscal Auxiliar de padeiro Tem empacotador à mão Lavador de veículos Mecânico de motor diesel E mecânico de diesel Exceto de veículos automotores Uma vaga Então dá um pulinho Na casa do trabalhador Na rua Moneiro Tomé Número 86 No centro Aqui em Três Lagoas O telefone É o 39291938 Aberto de segunda a sexta-feira Das sete até as cinco horas da tarde E tem o aplicativo O MS Contrata Mais Esse aplicativo tem vagas Não só aqui de Trasagos Mas também de vários municípios Aqui do nosso estado Do Mato Grosso do Sul Portanto o aplicativo Da Funtrab O MS Contrata Mais Baixa aí que eu tenho certeza Que vai dar mais mobilidade Agendamento com hora marcada Você vai tirar todas as dúvidas Então baixa aí o aplicativo Ana Cristina Bom final de semana para todo mundo E a gente está de volta na segunda-feira Obrigada Albert Para você também Para toda a nossa equipe Para o Edinho aí Nessa equipe de rua Muito obrigada pela participação Ótimo fim de semana Para vocês também meninos 7h42 agora 7h42min E a Secretaria Municipal de Saúde O Conselho Municipal de Saúde Realizam na próxima semana A Conferência Municipal de Saúde Eu conversei com o presidente Do Conselho Municipal de Saúde O Milton Gomes Silveira Que falou sobre este evento A conferência será realizada No dia 31 de março Dia 3 de abril 31 de março A partir das 19h30 Que é a abertura oficial Como a palestra E dia 1º de abril O dia todo Das 7h30 às 17h Como é sabido O Sistema 1º de Saúde Ele é um sistema Que a participação popular Tem uma predominância Muito grande Que é o foco O controle social Quem faz a saúde pública Em tese É a participação Da população Através de conferências Dos conselhos de saúde São espaços Em que se debate A saúde pública E tira proposta Para a melhoria Desse serviço Desse sistema de saúde Do Brasil Que é um dos programas Mais importantes Do mundo Em termos de saúde pública Então essa conferência Tem essa finalidade Se a população Conscientizar Que é nesses espaços Que a gente vai buscar Cobrar providência Propor soluções E participar Com certeza A gente terá a saúde Que a gente quer Agora Esperar a saúde boa Em casa só Esse não é o caminho Do sistema nosso Saúde pública Quais são os temas? O que vai ser debatido Nessa conferência? Nós temos um tema central Que foi tirado Pelo Conselho Nacional de Saúde Que é garantir direito E defender o SUS Garantir a vida A democracia E amanhã vai ser Outro dia Esse tema Amanhã vai ser outro dia É uma visão É como se fosse um lema Que com a discussão Sobre a saúde pública A gente vai tirar Um outro dia Vai ser um outro dia melhor Com a apresentação Dessas propostas Da conferência O sistema de conferência Como a maioria da população Já tem conhecimento Ela é feita Nas três esferas Faz conferência municipal Depois tira Delegado Para participar Da conferência estadual E a conferência estadual Elege delegado Para a conferência nacional A conferência nacional É um grande encontro Do Brasil Para tratar de saúde pública É lá Nesse evento nacional Que serão aprovadas Todas as propostas De grande repercussão nacional Na área do SUS Geralmente é uma participação Que atinge em torno De seis mil pessoas Uma conferência dessa Então é muito importante Que aqui Na base Onde que a saúde É elevada Para a população Que é onde está a saúde É onde É no município O município Que cuida disso É importante Que a população Venha discutir Venha propor Soluções Para posteriormente Poder estar cobrando Do poder público Esse cumprimento A gente vê muita reclamação Dos usuários Mas às vezes Reclama na rede social Mas na hora que é preciso Você está lá Para você debater Levar seus problemas Que você sente no dia a dia No uso da saúde Você não leva E com isso Fica difícil depois Cobrar do poder público A resposta para esse serviço Que é necessário Milton Porque a gente sabe Que representantes também Da Secretaria de Saúde Vão estar presentes É o que você colocou Mesmo que algumas propostas Não sejam levadas Adiantes Para a conferência estadual E nacional Mas é importante também Para o poder público Saber ali O que as pessoas pensam Quais são os principais Problemas Sim Até porque O sistema de saúde Inclusive o controle social Propiamente dito Ele é composto Pelos segmentos Que representam A sociedade Os usuários Que é a grande maioria Depois vem os prestadores De serviço E o gestor E os trabalhadores De saúde Então é esse conjunto De representação Que compõe O controle social Na conferência Vai estar lá A representação De toda a área Da saúde Do município E nesses debates É hora Que a administração Toma conhecimento Dos reclamos Da população Das suas deficiências Dos seus gargalos Que possa Estar sentindo isso Para pensar em melhoria De um modo geral E até porque Também a própria conferência Ela pode tirar Proposta localizada Aqui para o município A gente tira para nível Estadual E nível federal Que as propostas Que são de âmbito Nacional Ela precisa ser implementada Via Ministério da Saúde Primeiro regulamentada Normatizada Para depois Chegar até os municípios Já as propostas Que são de interesse Do município Não, ela pode ser Implantada aqui De imediato É uma questão Do poder público Dentro da sua gestão Implantar Então por isso Que eu vejo Como importante Esse debate Essa participação Para as pessoas Estarem sugerindo E ao mesmo tempo Tendo motivo Para cobrar depois Que esse relatório Dessa conferência A gente vai encaminhar Para os meios de comunicação Além da Nível estadual e nacional Mas também será divulgado Para os meios de comunicação Que possa A população saber O que foi tratado O que foi aprovado E com isso Também poder cobrar O espaço do Conselho de Saúde É um local Onde que a gente leva As demandas O Conselho sozinho Ele aprova Ele diretriz Ele cobra Mas a população Também pode levar Seus problemas Ela que sente na pele Os problemas Aquele usuário Que teve problema Que também Nos ajuda A trazer a discussão O que não pode O Conselho É você individualmente Defender casos individuais Mas as reclamações Da população Elas servem Para a gente detectar Onde está tendo problema Onde que não está sendo Resolvido Quais são os gargalhos As dificuldades Que a população está tendo Para ter o atendimento Que o SUS garante E vocês do Conselho Têm recebido Muitas reclamações Em relação à saúde De Três Lagoas Temos Temos ainda Especialmente Tem demandas reprimidas Muito graves Muitos problemas Na área oncológica Ainda tem muita reclamação O sistema de atendimento Oncológico Ainda está longe De cumprir O que a norma diz Que você tem que ter No prazo de 60 dias Você tem que ter Iniciar um tratamento Oncológico Que nem sempre isso ocorre E tem muita reclamação Nos diagnósticos Nos exames De imagem De diagnóstico E com isso A população sofre muito Outros procedimentos Que é considerado Deletivos É uma reclamação Muito grande Algumas demandas Ainda De especialistas Que tem dificuldade Às vezes Você tem que caminhar Para outra cidade Ainda nós temos Muitos gargalos Nós temos Uma atenção básica Razoável Que atende As necessidades Primárias Mas quando você Começa a subir De média E alta complexidade Começa a ter Dificuldade Ter filas Por exemplo Na área de Saúde mental Por exemplo Nós temos Filas Mais de 2 mil Pessoas Em uma fila Para um tratamento Psicológico Quer dizer Você sabe Que o paciente Não vai ter isso Nunca Com 2 mil Em uma fila Porque o tratamento Também não é rápido A gente sabe Que é difícil Que são tratamentos Continuados Não é igual Se aí Fazer um exame Tratar e curar E pronto É complicado Mas ainda tem Muitas demandas Que são necessárias O aperfeiçoamento O investimento Em áreas específicas A gente sabe Que também tem Algumas coisas Que não é Totalmente culpa Da gestão Em alguns casos Porque às vezes Determinados especialistas Você não tem Na região Você não consegue Contratar Trazer um especialista E em algumas áreas Fica carente E aí Precisa deslocar Para outra cidade Para fazer um tratamento Que é uma coisa absurda Por exemplo Nossa área de referência Campo Grande É 300 e poucos quilômetros Uma estrada perigosa Quer dizer O deslocamento Por si só Já é quase mais perigoso Que a doença Então quer dizer Essa é a expectativa Que a gente resolva Esses problemas Na nossa região Com a construção Do hospital regional A gente esperava Que a situação Fosse ficar muito melhor Mas ainda está longe De uma qualidade De um atendimento geral Aqui Que contém para todo mundo 7h50 agora 7h50 Está aí gente Um evento importante Dia 31 Acontece essa conferência Municipal de saúde Dia 1º também É importante Que a população Participe Porque é o que o Milton Explicou É o momento Das pessoas Apresentarem As suas reclamações As suas sugestões Em relação à saúde A gente sabe Que a saúde pública Ainda tem muitos problemas Tem muito Que ser melhorado Ainda aqui em Três Lagoas No estado De um modo geral Então é importante Que a população Possa participar Desta conferência Municipal de saúde 7h51 Vamos no intervalinho E a gente já volta Com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado Com a vida AVT Energy A distribuidora De equipamentos Fotovoltaicos Que mais cresce No Brasil Vidro Box Rua João Carrato 1040 E estoque Materiais Para construção Na Capitão Olímpico Mancini 3565 RCN Notícias Tu vai continuar Gastando sola de sapato Por aí? Só anda a pé quem quer Yeah, yeah, yeah A promoção Só anda a pé quem quer Do grupo RCN De comunicação Em parceria com A Gambarato Bike Shop Vão sortear Seis bicicletas elétricas Além de 10 mil reais Em dinheiro vivo Para participar É muito simples Passe nas empresas Participantes Preencha seu cupom virtual E pronto Já tá concorrendo Toda sexta-feira Tem sorteio de 500 reais E na última Sexta-feira do mês O sorteio de uma Bike elétrica Atenção para as Empresas parceiras Ótica Especializada Postos BR Nikkei E Paraty Campos Imobiliária Empório do Salgado GM Beef Trilhas da Amazônia Bar e Ferros Pizzaria da Mama Multisoldas É o Grupo RCN Yeah, yeah, yeah Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda a estrutura Do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 2105-3501 Ou WhatsApp 2105-3500 Vidrobox Há 23 anos Realizando sonhos Com as melhores soluções Levando qualidade Beleza e estilo Para a sua construção Atendimento personalizado Produtos inteligentes E exclusivos Para o seu melhor conforto E segurança Guarda corpo Em inox Ou vidro Esquadrinhas de alumínio Muxarabe Pele de vidro Box Para banheiro Espelhos E muito mais Rua João Carrato 1040 Fone 3521-4042 Vidrobox Para quem leva A qualidade Sério Construir é mais Que vender os produtos Da sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para a sua obra Com as melhores ofertas Estoque Materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir Com a gente RCN Notícias 7h54 Agora 7h54 E a Secretaria Na verdade Não gente A saúde Vai realizar Um evento Voltado Para o dia do rim O objetivo Do dia mundial Do rim É informar O maior número De pessoas Sobre os fatores De risco E prevenção Das doenças Renais crônicas Por conta disso O hospital Auxiliadora Vai realizar Uma ação Alusiva Neste sábado A Beatriz Benedetti Tem as informações Para a gente Em alusão Ao dia mundial Do rim O hospital Auxiliadora Irá realizar Uma campanha Para a saúde Neste sábado Dia 25 No shopping No shopping De Três Lagoas A ação Ela começa Às duas horas Da tarde Vai até Às seis horas E vai acontecer Ali no espaço Coworking Do shopping Este evento Ele já está Há três anos Em uma pausa Por conta Da pandemia Da covid-19 Mas retorna Este ano Com algumas ações De prevenção E também Informação Sobre este dia Para toda a população Então o dia do rim Neste ano 2023 Ele foi celebrado No dia 9 de março E a data Então foi feita Para ter a lembrança Da importância E também do cuidado E prevenção Com essas doenças Estima-se Que haja Atualmente No mundo 850 milhões De pessoas Com doença renal Decorrente De várias causas A doença renal crônica Ela causa Pelo menos 2,4 milhões De mortes Por ano Com a taxa Crescente De mortalidade Então pensando nisso O hospital Auxiliadora Com o apoio Também Da sociedade Brasileira De nefrologia Vai realizar Esse evento Em alusão Ao dia mundial Do rim E durante esse evento Vai acontecer Diversas coisas Diversas ações Serão realizadas ali Entre elas Vai ter aferição De pressão Orientações Com uma equipe Multiprofissional Do hospital Entre eles Está médicos Enfermeiros Nutricionistas Assistente social E também psicólogo E para este ano O tema deste evento E desta campanha É saúde dos rins E exame De creatinina Para todos A doença renal Então ela atinge Grande parte da população E mata muitas pessoas Durante todo o ano O objetivo Então deste evento É informar O maior número De pessoas Sobre os fatores De risco E também a prevenção Das doenças Renais crônicas Então como eu disse A doença renal crônica Ela causa pelo menos 2,4 milhões De mortes Durante todo o ano Com uma taxa Que está crescendo Cada vez mais Uma outra informação É que a injúria renal Aguda Também é um importante Fator de risco Para a doença renal Crônica E afeta mais de 13 milhões De pessoas Em todo o mundo Sendo que 85% Desses casos Ocorrem em países De baixa e média renda Então estima-se Que cerca de 1,7 mil Morram anualmente Por causa Da injúria renal Aguda no mundo Então fica aí O convite Para todo mundo Que queira participar Do evento Ter mais informações Esse evento E essa ação de saúde Para o Dia Mundial Do RIM Que vai estar acontecendo No shopping De Três Lagoas Uma parceria Com o Hospital Auxiliador Um evento realizado Pelo hospital Para ajudar as pessoas E divulgar Essa informação Então fica todo o convite A ação vai estar acontecendo Das duas horas da tarde A partir das duas horas da tarde Até às seis horas Eu volto ao estúdio Obrigada Bia Pela tua participação Tá aí gente Uma ação importante Um evento importante Que vai acontecer Em alusão Ao Dia Mundial do RIM Que foi comemorado Nesta semana É importante As pessoas ficarem Atentos A todos os cuidados Que são necessários Para manter os rins Em dias Saudáveis Funcionando Tem que tomar Bastante água Bastante líquido Para evitar problemas Sete e cinquenta e oito Agora Sete horas e cinquenta e oito minutos Antônio Luiz Hoje é dia Hoje é sexta-feira Hoje é dia Da gente falar Da promoção Só anda a pé Quem quer Porque hoje tem mais um sorteio Isso mesmo Toda sexta-feira Tem sorteio De quinhentos reais Dentro do TVC agora E na última Sexta-feira De cada mês Tem sorteio De uma bicicleta elétrica E aí Vai continuar Andando a pé Só se você quiser Né Então É Participe Dessa promoção É muito fácil É só você Fazer As suas compras Nas lojas Que estão Participando Você preenche Um cupom É um cupom Eletrônico E pronto É só Ficar na torcida Aliás Vou passar aqui Algumas empresas Que estão participando Olha Ótica Santa Tereza Instituto Pistori Três Irmãs Salgados Sete Farma Depósito de Gás Avenida Migas Marmitaria Stop Car Forte Frios Panorama Materiais De Construção Mercenova Estrela Casa Decor Meninas Academia G3 Veículos Cassiplast São algumas das empresas Que participam da promoção Só anda a pé Quem quer Porque se participar Da promoção Tem bicicleta elétrica Que pode ser sua Além do prêmio em dinheiro Né Ana Com certeza Bora participar Gente Ou você vai querer Continuar andando a pé Quem sabe Você pode ganhar Uma bicicleta elétrica Ou 500 reais 7h59 Agora eu quero agradecer A audiência do Advogado Doutor Gilmar Garcia Tosta Ele diz Bom dia O Milton Sempre trabalhando Para a sociedade De maneira voluntária Cidadão consciente Dos seus deveres E obrigações Obrigada Viu doutor Gilmar Agora em pouco A gente entrevistou O presidente Do Conselho Municipal De Saúde Que é um trabalho Voluntário É tanto tempo O Milton está à frente Do Conselho Realmente prestando Esse trabalho Voluntário Em prol da saúde Eu quero agradecer Também a Marcia Donegate Dona Doni Ela diz Bom dia Ana Divulga para a população Está fazendo tão bem Para a população Que são as aulas Do canto e coral Da diretoria de cultura Muita gente Prestigiando Participando Das aulas De canto e coral Da diretoria municipal De cultura E a Marcia Donegate pedindo Para a gente divulgar Que segundo ela Está fazendo muito bem Para a população As aulas são gratuitas Viu gente Já estamos chegando Ao final do RCN Notícias Desta sexta-feira Agradecendo a todos Pela audiência Muito obrigada Pela tua participação Eu desejo para você Uma ótima sexta-feira Um excelente fim de semana A gente volta Na segunda-feira Às seis e trinta Em mais uma edição Do RCN Notícias Um excelente fim de semana Para você Apoio Hospital Auxiliadora 103 anos de cuidado Com a vida AVT Energy A distribuidora De equipamentos Fotovoltaicos Que mais cresce No Brasil Vidrobox Rua João Carrato 1040 E estoque Materiais Para construção Na Capitão Olímpico Mancini 3565 RCN Notícias